Saí no chão! Fica louco, tira a roupa, vem que hoje cê não escapa não Tua roupa vira o pé, chega a luz e dá Longe em vermelha, fico louco, cê me conhece Pega o sorvete com leite, moça, esfrega e deixa bem lambuzado Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado O DJ comanda, o som aumenta o teu tesão Eu quero ouvir você! Canta! Assim que eu gosto, esse é o clima, vem no front Canta aí, vamos nessa, vamos no Brasil, vem! Beija teu pescoço pra te arrepiar Falar besteiras, não ouvir até você gozar Lander Troca Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Pois beija teu pescoço pra te arrepiar Falar besteiras, não ouvir até você gozar Lander Tocar Tocar Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Baby, me faz relaxar Vem comigo, vem comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar Baby, me faz relaxar Dança pra mim, me faz o ar Faz comigo, vem comigo, vem comigo, sem ter hora pra acabar Pega o sorvete com leite, moço esfregue e deixa bem lambosado Sauna e piscina, tudo, tudo exagerado O DJ comanda, o som aumenta o teu tesão Eu quero ouvir você Uh, me diz um Vamos nessa minha galera Só vocês No flow Vem no clima Comigo Tantão tem Mais alto Mais alto Beija teu pescoço pra te arrepiar Falar besteiras, não ouvir até você gozar Lander Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Beija teu pescoço pra te arrepiar Falar besteiras, não ouvir até você gozar Lander Tocar Sabe que eu te desejo, cê não sai da minha cabeça Baby, me faz relaxar Dança pra mim, me faz Vaz comigo Vem comigo Sem ter hora pra acabar Baby, me faz relaxar Dança pra mim, me faz No ar Vaz comigo Vem comigo Sem ter hora pra acabar Vaz comigo Vaz comigo Vaz comigo Vaz comigo Vaz 알아